Luana Magalhães Queria conquistar meu coração Amiga, outra vez tô dividida Amiga, eu confesso que chorei Por amar alguém que não tinha carinho Outra vez fiquei sozinha e confesso que chorei Por amar alguém que não tinha carinho Outra vez fiquei sozinha e confesso que chorei Vamos tomar cachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece Uma grande paixão Quem sabe um dia ele tomar juízo E mande embora esse amor bandido Enquanto isso vou enchendo a cara com você Amiga Amiga, outra vez fiquei com ele Amiga, outra vez fiquei com ele Eu juro não sabia que era ele Queria conquistar meu coração Amiga, outra vez tô dividida Amiga, eu confesso que chorei Por amar alguém que não tinha carinho Outra vez fiquei sozinha e confesso que chorei Por amar alguém que não tinha carinho Outra vez fiquei sozinha e confesso que chorei Vamos tomar cachaça com limão Pra espantar de vez Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece Uma grande paixão Quem sabe um dia ele tomar juízo E mande embora esse amor bandido Enquanto isso Enquanto isso vou enchendo a cara com você Com você, amiga Vamos tomar cachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece Uma grande paixão Quem sabe um dia ele tomar juízo E mande embora esse amor bandido Enquanto isso vou enchendo a cara com você, amiga Enquanto isso vou enchendo a cara com você, amiga